Queridos amigos e irmãos, o tempo do Advento nos estimula a refletir sobre a esperança cristã. Fonte de segurança, de esperança, de felicidade, quer queiramos, quer não, é sempre o outro. São os outros ao nosso redor. Não podemos esperar encontrar o futuro só dentro de nós mesmos. Nem podemos nos fechar, nos encerrarmos na própria coraça. A dificuldade do nosso tempo é que o outro vem de repente, às vezes, como inimigo. Mas não como o inimigo declarado, não o inimigo na frente de batalha, mas o inimigo que se esconde em cada esquina, que pode ser vizinho de casa. E isto, infunde medo, mina a confiança no próximo. No entanto, apesar disso, é necessário resistir, preservar a esperança, pensar no humano que ainda existe, no outro, como também em nós, e apostar nessa humanidade comum. E juntos esperar aquele que nos enche de alegria, aquele que traz o verdadeiro sentido da vida para todos. A esperança não frustra. O otimismo pode frustrar, a esperança não. Temos tanta necessidade nestes tempos que parecem obscuros, em que, às vezes, nos sentimos perdidos diante do mal e da violência que nos circunda, diante da dor de tantos irmãos nossos. Necessitamos de esperança. Nos sentimos perdidos e também um pouco desanimados, porque nos encontramos impotentes e parece que esta escuridão não acaba nunca. Quanto é importante o anúncio da consolação que o profeta Isaías faz ao povo de Israel. O exílio do povo de Israel tinha sido um momento dramático na história, quando o povo havia perdido tudo. O povo tinha perdido a pátria, a liberdade, a dignidade e também a confiança em Deus. Sentia-se desanimado e sem esperança. No entanto, aí está o chamado do profeta, que abre novamente o coração na fé. O deserto é um lugar em que é difícil viver, mas justamente aí agora se poderá caminhar para voltar não apenas à pátria, mas também para Deus e voltar a esperar e sorrir. Quando nós estamos na escuridão, nas dificuldades, não sorrimos. É justamente a esperança que nos ensina a sorrir naquele caminho para encontrar a Deus. Uma das coisas, das primeiras coisas, que acontece com as pessoas que se afastam de Deus é que são pessoas sem sorriso. Talvez sejam capazes de dar uma grande gargalhada, uma atrás da outra, uma piada, uma gargalhada, mas falta o sorriso. O sorriso somente pode ser dado pela esperança. Dá para entender isso? É o sorriso da esperança de encontrar a Deus. A vida, muitas vezes, é um deserto. É difícil caminhar. Mas se confiamos em Deus, este caminho pode converter-se num belo e amplo caminho, tipo uma superestrada. Basta jamais perder a esperança. Basta continuar crendo, sempre, apesar de tudo. Quando nos encontramos diante de um menino, brota dentro de nós um sorriso, a simplicidade. Porque nos encontramos diante da esperança. Um menino é a esperança. E assim devemos ver na vida, neste caminho, a esperança de encontrar a Deus. Deus se fez menino no Natal. E Ele nos fará sorrir. Ele nos dará tudo. As palavras do profeta Isaías são retomadas por João Batista em sua pregação, com a qual convida para a conversão. Uma voz clama no deserto. Preparem o caminho do Senhor. Endireitem as veredas. Uma voz clama onde parece que ninguém pode escutar. Mas quem pode escutar no deserto? Os lobos? E parece que nós estamos numa desordem devido à crise de fé. Nós não podemos negar que o mundo de hoje está em crise de fé. Se depois dizemos, eu creio em Deus, sou cristão, eu sou desta religião, mas a sua vida está longe de Deus, a religião, a fé, ficou em uma palavra. Eu creio. Sim. Mas aqui trata-se de voltar para Deus, converter o coração para Deus e seguir por este caminho para poder encontrá-lo. e Ele nos espera. Esta é a pregação de João Batista. Preparar. Preparar o encontro com este menino que nos devolverá o sorriso. Os israelitas, quando Batista anuncia a chegada de Jesus, estão como se ainda estivessem no exílio, porque estão sob a dominação romana, que faz deles estrangeiros em sua própria pátria, governados pelos poderosos ocupantes que decidem sobre suas vidas. Mas a verdadeira história não é aquela feita pelos poderosos, mas por Deus, junto com os seus pequenos. A verdadeira história, a que ficará para a eternidade, é aquela que Deus escreve com seus pequenos. Neste sentido, a esperança é uma virtude dos pequenos. Os grandes, os satisfeitos, não conhecem a esperança, não sabem o que é. São eles, os pequenos, com Deus, com Jesus, que transformam o deserto do exílio, da solidão desesperada, do sofrimento, em caminho plano sobre o qual se caminha para ir ao encontro da glória do Senhor. Deixemos-nos ensinar a esperança. Esperemos confiantes na chegada do Senhor. E qualquer que seja o deserto de nossas vidas, se converterá em um jardim florido. A esperança, sim, não frustra. O Senhor, com sua chegada, recria as coisas. E esta recriação é mais maravilhosa do que a criação. O Senhor recria mais maravilhosamente. E assim visita o seu povo, recriando com aquela potência. O povo de Deus sempre teve esta ideia, este pensamento, que o Senhor vem para visitá-lo. quando o Senhor se aproxima, nos dá esperança. O Senhor recria com a esperança, sempre abre uma porta, sempre. Quando Deus se aproxima, não fecha as portas, abre-as. O Senhor, em sua proximidade, nos dá esperança. E esta esperança que lhe dá é uma verdadeira fortaleza na vida cristã. É uma graça, é um dom. Assim, que quando um cristão esquece a esperança, ou pior ainda, perde a esperança, sua vida não tem sentido. É como se sua vida estivesse diante de um muro. Nada. Mas o Senhor nos consola e nos empurra com a esperança e nós vamos para frente. E também o faz com uma proximidade especial a cada um, porque Ele, o Senhor, consola o seu povo e consola a cada um de nós. E desta maneira nos faz ir em frente, dando-nos esperança. Foi exatamente este o principal trabalho de Jesus nos 40 dias transcorridos entre a ressurreição e a ascensão. Consolar os discípulos, aproximar-se e dar esperança, aproximar-se com ternura. Que o Senhor nos dê a todos nós a graça de não ter medo da consolação do Senhor, de ser abertos. Vamos pedir isso, vamos buscar isso, porque é uma consolação que nos dará esperança e nos fará sentir a ternura do Deus Pai. Deus abençoe a todos em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.